Esteve presente na primeira reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais o presidente de honra e vice-presidente executivo da Câmara de Comércio Brasil-Congo para o Brasil, Cristiano Correia, que destacou o tema de habitação para a cidade de Kinshasa, capital do país, como de suma importância. Vamos falar sobre habitação, que a partir dali se desdobra tantos outros temas, não é verdade? Então, eu diria que quero ser muito conciso nessa colocação, que nós temos uma missão comercial para tratar desses temas. Existem quatro, cinco projetos que temos aí uma ordem de, entre construções verticais e horizontais, nós temos aí praticamente 40 mil habitações para serem realizadas no Congo. Então, nós estamos falando, senhores, estamos falando de uma cidade. Isso na região perimetral de Kinshasa. Participarão da reunião a secretária municipal de desenvolvimento econômico, Adriana Flose, que abordou Campinas e as relações de cidades-irmãs com outras 21 cidades, e o Gustavo Gentili, diretor de tecnologia da empresa BBP, que comentou o contexto tecnológico que está por vir e a chamada quarta revolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. O presidente da Comissão de Relações Internacionais, Marcelo Silva, aprovou os temas debatidos. O primeiro passo é fazer essa irmandade entre as cidades, Campinas e Kinshasa no Congo. Com isso, obviamente, as coisas tendem a fluir de uma forma muito mais rápida, muito mais célebre. Como foi dito aqui em uma das apresentações, Congo importa praticamente tudo. E nós sabemos que Campinas tem um potencial industrial muito forte. Entendemos o que cada cidade, o que cada estado, o que cada país pode contribuir e de que forma para ajudar a desenvolver um lado que muitas vezes, numa posição, tem um contrapeso muito mais profundo. E através da tecnologia, que foi dito, foi uma aula brilhante aqui, que nós tivemos, como a tecnologia pode ajudar também a desenvolver países, a desenvolver cidades que ainda carecem muito. Às vezes falta de habitação, falta de saneamento básico, falta de internet. Como é que a gente pode levar até eles?